Música Banda Anjos do Eletro Música Foram vezes que eu ignorei Reclamações que duraram meses Eu aqui sem dar ouvidos Mesmo até sem te compensar E não parei e te quis frustrar Talvez até tu perderei sentido E sou todo prazer Mais forte que tu Eu tenho medo de me entregar Parada por sofrer Eu sei que és Um grande homem E que me ama E só quer me ver vencer Mas por causa das mentiras Das promessas sem sucesso Eu não confio em mais mim, 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 ninguém Mas por causa das traições E de tantas decepções Eu não confio em mais mim, 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 ninguém Banda Anjos do Eletro Não confio em mais ninguém Banda Anjos do Eletro Ninguém Foram vezes que eu ignorei Reclamações que duraram meses Eu aqui sem dar ouvidos Mesmo até sem te compensar Eu não parei e te quis frustrar Talvez até tu perderei sentido Isso tudo prazer Mais forte que tu Eu tenho medo de me entregar Parada por sofrer Eu sei que és Um grande homem E que me ama E só quer me ver vencer Mas por causa das mentiras Das promessas sem sucesso Eu não confio em mais mim, 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 ninguém E de tanta decepção Eu não confio em mais ni-ni-ni-ninguém Mas por causa das mentiras Das promessas sem sucesso Eu não confio em mais ni-ni-ni-ninguém Mas por causa das traições E de tanta decepção Eu não confio em mais ni-ni-ni-ninguém